Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade 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 Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xerecate Faz a maquininha que hoje eu faço xerecate Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xerecate Faz a maquininha que hoje eu faço xerecate Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Mais a maquininha que hoje eu passo é recar Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Mais a maquininha que hoje eu passo é recar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo a sereca Traz a maquininha que hoje eu passo a sereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo a sereca Traz a maquininha que hoje eu passo a sereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo, xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo, xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo, xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo, xereca Faz a maquininha que hoje eu passo, xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo, xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Faz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo, chereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo, chereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Xereca, que traz a maquininha que hoje eu faço Xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço Xereca Que traz a maquininha que hoje eu faço Xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xerecar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xerecar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xerecar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço xerecar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade